A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano está se aproximando. A prova será realizada em dois domingos, no próximo dia 13 e também no dia 20 de novembro. Mas é preciso estar atento ao que é permitido no local de prova para não correr o risco de ser eliminado do exame. 3 milhões e 400 mil estudantes estão inscritos na prova deste ano. As avaliações serão aplicadas em dois domingos, dia 13 e dia 20 de novembro. Piauí é destaque nas inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022. Este ano foram 83.308 inscritos, 13,8% a mais do que em 2021. No primeiro dia do exame, os participantes vão fazer provas de linguagem, ciências humanas e redação. Já no segundo dia, a prova será de matemática e ciências da natureza. Mas é preciso estar atento ao que é permitido no local de prova para não correr o risco de ser eliminado do exame. A caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente é item obrigatório, inclusive para os candidatos do Enem Digital. Entre os itens permitidos estão lanche e água. Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem lanche e água, com exceção de bebidas alcoólicas que não são permitidas e podem levar à eliminação do candidato. É recomendado ainda que leve o cartão de confirmação da inscrição. O cartão pode ser acessado na página do participante em enem.inep.gov.br. Entre os itens proibidos que os candidatos não podem portar durante o exame, estão os dispositivos eletrônicos, tais como telefones celulares, smartphones, tablets, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, gravadores, pendrive, MP3 ou similares, alarmes, chaves com alarmes ou qualquer outro componente eletrônico. Com relação à identificação do candidato, é importante que eleve um documento com foto, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho emitida após o dia 27 de janeiro de 1997. Nesta edição, serão aceitos os documentos digitais, como E-Título, CNH Digital e RG Digital, desde que apresentado nos aplicativos oficiais.